Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo e hoje eu trago pra vocês uma listinha, uma listinha com os 10 MMORPGs mais jogados lá na Coreia. Eu acredito que a ordem na qual esses jogos vão aparecer aqui na lista não é exatamente o que vocês esperam, mas é o que a gente tem pra hoje. Afinal de contas, se esses jogos estão se dando bem lá na Coreia, se tornando cada vez mais populares do jeito que eles são, então, muito dificilmente eles vão fazer mudanças bruscas na hora de trazer esses jogos aqui pro ocidente, e os novos jogos que vão ser produzidos na Coreia provavelmente vão seguir a linha dos jogos que estão dando certo no momento. Muito bem, vamos à lista e pra você que tiver interesse, no final do vídeo eu vou comentar um pouco sobre de onde vieram esses dados e falar sobre alguns sites que apresentam informações como essa também, pra você que tiver interesse, vai ter um timestamp pra você ir pra lá a hora que você quiser. Pois bem, vamos começar de trás pra frente, e o décimo jogo mais jogado lá na Coreia é o Odin Valhalla Rising, um lançamento recente produzido pela Lionheart Studio e publicado pela Kakao Games. Não tem muita coisa a se dizer sobre o Odin Valhalla Rising, é um MMORPG mobile, seguindo todos os padrões que vocês já estão cansados de ver aqui no canal, dos jogos que já foram lançados e dos que vão lançar também. E pra andar de mãos dadas com o Odin Valhalla Rising, nós temos em nono lugar o Nightcrawls, produzido pela WeMade, mais um MMORPG mobile também. E aqui, meus jovens, já começa a ficar aquela sombra na cabeça de vocês, né? Porque se tem pelo menos dois MMORPGs mobile que você consegue até confundir entre eles nos top 10 mais populares da Coreia, vocês podem imaginar que essa indústria vai continuar produzindo jogos como esse, né? Então, pra quem é fã desse estilo de MMORPGs aí, pras plataformas mobile e PC com Cross Plataform, pode ficar feliz que eles estão se dando muito bem, aparentemente, lá na Coreia. Em oitavo lugar nós temos, olha ele, o senhor Black Desert Online, produzido pela Parabas. Bem, Black Desert Online dispensa qualquer tipo de apresentação aqui nesse canal, né? Já que é o meu jogo ativo e a gente sempre tá falando sobre ele aqui de alguma forma com as novidades que ele traz. E ao que tudo indica, Black Desert Online continua sendo um dos MMORPGs mais populares lá da Coreia. E em sétimo lugar nós temos o Lineage 2. Eita, joguinho imortal, né? Passa mês, passa ano, passa década e o Lineage 2 continua lá como um dos MMORPGs mais jogados de todos os tempos. Não tem o que fazer. Em sexto lugar nós temos o Wars of Preja, um MMORPG mobile com Cross Plataform que tem uma temática de PVP 24 horas. Ele é basicamente o mesmo MMORPG mobile que a gente já conhece, mas com essa temática um pouco mais focada pro PVP, que aparentemente tá dando certo lá na Coreia. Até agora nós já temos três MMORPGs no padrão mobile Cross Plataform, no top 10 MMORPGs mais jogados da Coreia. Em quinto lugar nós temos o grandioso World of Warcraft, outro jogo também que dispensa qualquer tipo de apresentação quando se fala de MMORPGs. Sinceramente eu nem lembrava que o WoW era tão famoso lá pro lado dos coreanos também, mas obviamente o jogo também conseguiu colocar suas garras lá no Oriente e vai andando muito bem por lá. Em quarto lugar nós temos, olha quem, Lineage, só que o 1, o Lineage 2 está em sétimo lugar e o Lineage 1 em quarto lugar. Realmente não tem como não enaltecer o posto que o Lineage conseguiu manter ao longo de todos esses anos, mantendo tantos jogadores ativos nele até hoje. Faz todo sentido a NCSoft não querer perder esse público tentando levar ele pra qualquer outro jogo novo que ela produzir, mas ela realmente tem que tomar muito cuidado na hora de usar o nome Lineage, porque o peso dessa franquia é realmente muito grande. Talvez tenha sido uma escolha muito sábia não ter usado o nome Lineage na franquia Throne & Liberty, já que usar esse nome daria um peso muito grande e talvez as expectativas não fossem correspondidas. Quando o Lineage 3 sair, ele vai ter que ser um jogo tão grandioso quanto provavelmente as pessoas esperam. Em terceiro lugar nós temos mais um dinossauro, o Sr. Aion ocupa aqui a terceira posição de MMORPG mais popular na Coreia. Mais um jogo produzido pela NCSoft, aqui nesse top 10 nós tivemos 3 jogos da mesma empresa, o que é uma marca muito interessante pra NCSoft. Aion foi lançado em 2008, meus jovens, e tá aí até hoje como um dos MMORPGs mais populares de todos os tempos, que loucura né? Em segundo lugar, olha ele aí, o Sr. Lost Ark está lá ocupando quase o topo dos MMORPGs mais populares lá na Coreia. Como eu disse no início desse vídeo, olhar esse panorama de jogos populares na Coreia, da forma que ele está aqui, me mostra bastante que a chance desses jogos mudarem, ou dos seus grandes problemas mudarem, não me parece muito grande. Eu sei que muitos de vocês, assim como eu, tem várias ressalvas sobre Black Desert Online e Lost Ark, que são jogos contemporâneos né, por assim dizer, que continuam recebendo atualizações constantemente, mas que aqui no ocidente tem alguns problemas de mecânicas, pelo menos colocadas pelo público de forma geral. Mas eu não consigo imaginar que essas empresas vão fazer mudanças específicas pro ocidente, sendo que essas mudanças talvez mudem a popularidade desses jogos por lá na Coreia. Sinceramente, eu não sei se seria incorreto dizer que o Lost Ark também é um dos MMORPGs mais populares aqui no ocidente. Mesmo com a queda brusca de jogadores que ele teve ao longo dos últimos meses, eu acho que o Lost Ark ocupa tranquilamente aí também uma boa posição né, entre os MMORPGs mais jogados aqui no ocidente também. E pra deixar vocês de boca aberta, em primeiro lugar nós temos Maple Store, um jogo produzido pela Nexon e que foi lançado há 20 anos atrás, em 2003. Sinceramente, olhar pro Maple Store em primeiro lugar, entre os MMORPGs mais populares da Coreia, não me espanta muito, já que outro game nesse mesmo formato side-scrolling, mas com um estilo artístico diferente, que é o Dungeon Fighters Online, também ocupa uma posição absurda de lucro dentro do mercado asiático. Aparentemente, esse estilo de gameplay é muito famoso por lá e ver um MMORPG que segue essa linha, ocupando o posto de mais popular, não me espanta nem um pouco. Só pra gente fechar com algumas menções especiais aqui, em décimo primeiro lugar ficou o Blade & Soul, que também é produzido pela NCSoft, logo ali atrás do Valhalla Rising. Na sequência, nós temos o Lineage M, em décimo segundo lugar, que é outro produto também da NCSoft. Em décimo terceiro lugar, nós temos o Arc Age War, que é produzido pela XL Games, também MMORPG Mobile Cross Platform. E em décimo quarto lugar, nós temos, curiosamente, o Final Fantasy XIV, ocupando aí o décimo quarto lugar. Eu fiz essa listagem aqui até o décimo quarto lugar, porque eu sei que muitos de vocês ficariam curiosos de saber em que posição o Final Fantasy estaria nessa lista aqui. Pois bem, meus jovens, aqui eu vou falar pra vocês um pouco de onde vieram as informações que montaram essa lista. Encontrar informações hoje sobre a popularidade ou a quantidade de jogadores ativos em MMORPGs é uma tarefa bem complicada, pra não dizer impossível, né? A única fonte oficial que nós temos mesmo é a Steam, mas nem todos os jogos estão disponíveis lá, e mesmo os jogos que estão disponíveis, muitas vezes estão disponíveis em plataformas diferentes, o que não dá pra gente um panorama total de todos os jogadores ativos. Sites como o MMA Population, por exemplo, pra mim, são completamente irrelevantes, eu não consigo levá-los em consideração mais, principalmente depois que eu li da onde eles tiram as informações, e isso está disposto no próprio site de cada um deles. Lá eles dizem que as informações são totalmente imprecisas, e que levam em consideração principalmente a atividade de jogadores em redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, coisas do tipo. No texto é quase como se eles dissessem pra você que as informações saem da cabeça deles, e você que confie. Além do MMA Population, nós temos um outro site que busca os dados de forma muito semelhante, mas eu nem lembro o nome dele agora, e eu parei de levá-los em consideração por causa da forma como eles coletam esses dados. Há um tempo atrás nós tínhamos um site chamado Game Note, que por muito tempo foi a nossa base pra saber quais eram os jogos mais jogados lá na Coreia, independente de serem MMORPGs ou não, mas esse site já estava desatualizado há muito tempo e aparentemente agora está offline. E agora o único site que eu encontrei é esse Game Mecha, que foi o que eu utilizei como base pra montar esse vídeo, e esse site ele monitora os jogos que estão sendo mais jogados nas lan houses lá na Coreia. O conceito de lan house pra gente meio que já caiu por terra, e não é muito comum que os jogadores hoje se aventurem pra jogar os games que eles querem em lan houses, né? Pelo menos não aqui no Brasil, eu acho. Mas lá pro lado dos coreanos, ou talvez até mais pro lado dos asiáticos, esse tipo de atividade ainda é muito comum, e apesar de esses dados também não exemplificarem todo o esplendor dos jogadores que jogam em casa, assim como na Steam, é o que a gente tem pra hoje. Então os jogos que vocês viram aqui nessa lista apresentam os MMORPGs mais populares com base nos jogos que são mais jogados nas lan houses lá na Coreia. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link do site pra vocês, mas na lista vocês vão encontrar outros jogos que não são MMORPGs também, porque ele monitora todos os jogos que são jogados lá. Eu tive que filtrar apenas os MMORPGs pra montar essa lista. Pra vocês terem noção do quão relevante é esse sistema de lan houses e cybercafés lá na Coreia e pros asiáticos, no BDO, por exemplo, nós temos eventos e recursos que só acontecem pra quem joga em lan houses por lá. E eu sei disso porque acompanho o Black Desert um pouco mais de perto, mas eu tenho bastante convicção que os outros jogos também aqui nessa lista devem fazer coisas bem parecidas por lá. Mas é isso aí, jovens. E aí, o que vocês acharam da lista? A lista curtiram? Achou uma lista realista? Achou uma lista nada a ver? Deixa aí nos comentários que eu quero saber quais são os pensamentos de vocês aí sobre essa lista dos mais populares lá nas lan houses da Coreia. Deixa aí nos comentários. Se você não for comentar, pelo menos já dá aquele likezinho gostosinho aí que não custa nada e você ajuda a gente demais a seguir adiante. Se você for novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, clica aí no sininho pra não perder mais nenhum vídeo sobre esse universo aí dos MMORPGs, jogos online de forma geral. Não deixe de conhecer os outros canais da Ghosts, especialmente o canal de Clips e Reacts. Eu posto vídeo lá todos os dias com materiais que vêm diretamente da live, fresquinhos aí pra você que gosta de ficar sabendo em primeira mão do que acontece nesse nosso mundão. Só que de uma forma um pouco mais crua, né? Tá ligado? E se você quiser também, me siga lá no Insta. Mandar uma mensagem, trocar uma ideia, uma sugestão de vídeo. Pode mandar qualquer parada que eu responda a todo mundo lá nos meus directs. O link vai estar na descrição e a gente se esbarra na próxima. Aquele abraço pra vocês e eu fui.